E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, amor? Gente, hoje eu resolvi gravar aqui no meu quarto e só porque eu resolvi gravar aqui a janela fica atrás de mim começou uma chuva enorme aqui, a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque tava um barulho enorme e agora eu tô tentando gravar o áudio do celular porque, né, sempre tentando melhorar, né, gente? Mas enfim, gente, tô super animada pra gravar o vídeo de hoje porque é um vídeo de resenha, vocês sabem que eu amo fazer resenha nesse canal principalmente quando é de base e sim, gente, vim trazer a base mais polêmica desse YouTube a base que, tipo, eu nunca vi tanta polêmica em cima de um produto como foi dessa base e eu tava esperando passar todo esse burburinho que tava por aí pela internet e falei, vou gravar somente quando ninguém mais estiver falando do produto porque eu não sou obrigada, né, a ficar, né, falando, tipo, o que todo mundo tá falando quero falar a minha opinião e é isso, por isso que eu tô aqui que sim, gente, é a base da Mary Mariah que é a Velvet Skin gente, não sei o que eu vou achar dessa base, estou com medo, confesso, com o cabelo bagunçado também mas enfim, estou com medo porque muitas pessoas falaram muito mal dessa base mas, tipo, muito mal mesmo e eu tô com medo de ter gastado o meu valiosíssimo dinheiro à toa mas, pensamento positivo, esperamos que dê tudo certo e que eu goste da base porque a vida é feita de riscos, não é mesmo? então, gente, vamos começar a falar dessa base não quero ficar aqui dando muitos... eu vi várias resenhas dessa base, várias, várias, várias se bobear todas as resenhas possíveis e não vi ninguém falando muito bem da base então, vamos ver o que eu vou achar, né vamos começar pelas considerações da embalagem a caixinha é uma belezinha vocês não vão conseguir ver aí que tá estourando no flash mas eu vou tirar aqui do flash, não, da ring mas eu vou tirar aqui da caixinha pra vocês verem, ó ela é assim, eu achei a embalagem super linda ela é de acrílico, não é de vidro então é uma base... a chuva tá aumentando que medo, meu Deus ela é uma base que tem uma apresentação bem bonita bem gringa, assim, na verdade eu achei legal de não ser de vidro porque tem uma probabilidade menor de a gente quebrar, né e ela tem aqui o símbolo da Mari, né que é a coroinha e ela tá escrito a Mari Maria aqui a minha cor é a nude bom, experimentando lá na loja parecia ser a cor nude mas vamos ver eu já peguei e passei na minha mão achei ela um pouco rosada não usei o produto não faço ideia de como vai se comportar na minha pele vou ficar o dia inteiro, domingão com essa base o dia inteiro no rosto pra gravar pra vocês e é isso, gente vou falar pra vocês o que a base promete já confesso que esse aplicador que deu o que falar também não foi uma coisa legal pra mim porque se você for usar essa base profissionalmente dependendo do que eu achar, né? quem sabe não é uma coisa legal você aplicar na pele de todo mundo colocar isso aqui na pele de todo mundo óbvio que não mas se for pra uso de auto maquiagem pode até facilitar um pouco porém, o que vai acontecer? o que acontece muito com o corretivo? a hora que a base estiver acabando vai começar a ficar um acúmulo de produto aqui aqui nesse nesse bocal aqui então a gente vai ter que arrumar uma alternativa pra tirar o produto todo então nesse ponto as bases de bisnagas são muito legais porque elas deixam a gente usar o produto até o final né? porque a gente quer usar até o final lamber a base, se possível então vamos lá, gente vou falar pra vocês o que a base promete pra gente ver durante o vídeo se vai cumprir ou não tá? então, primeira coisa a base, ela promete ser uma base e corretivo que é uma coisa um pouco complicada, né, gente? pra quem não sabe a proposta da base e do corretivo são coisas completamente diferentes tem gente que acha que é a mesma coisa que é só gastar um produto a mais e não é corretivo realmente é feito pra durar mais tem uma formulação diferente da base então ele dura mais você pode perceber isso quando você vai tirar a sua maquiagem mesmo em casa que o corretivo é o último que você consegue tirar óbvio, se for um corretivo de qualidade e é porque tem uma formulação preparada pra durar mais a sua pele e eu já usei uma base assim que é a base da Milani não achei que ela fez a proposta do corretivo porque eu achei que não ficou uma pele super mega pesada ao ponto de cobrir olheiras e outra coisa qual que é a proposta de uma base e a proposta de um corretivo? base é uniformizar o tom da pele e corretivo corrigir imperfeições então são coisas diferentes que provavelmente a Mari deve ter tido que fazer uma fórmula diferente que cumprisse essas duas coisas o que eu acho um pouco difícil mas vamos lá né aí gente o que mais que a base fala contorna e ilumina contorna e ilumina e esconda imperfeições com a base corretivo matte velvet skin combina um acabamento aveludado que proporciona cobertura média alta possui longa duração e ajuda a minimizar imperfeições seu aplicador com a ponta de esponja facilita a aplicação permitindo a construção de camadas a velvet skin é formulada com controle de oleosidade e vitamina E um potente antioxidante que ajuda a prevenir o envenencimento precoce fala que a base tem um acabamento perfeito aí pro aerogênico oftalmologicamente testado e sem fragrância e oil free eu tenho que contar uma coisa pra vocês a minha pele já foi oleosa não é mais graças a bom Deus hoje em dia minha pele é uma pele normal a mista dependendo do clima sabe se tiver muito calor ela fica um pouquinho mista na zona P mas no mais ela toma pele mais pra normal então o que eu fiz passei hidratante gente hidratante é uma coisa óbvia que todos nós temos que passar e se você não passa hidratante antes de uma base desculpa você tá fazendo errado então sim eu passei um produto antes da base coisa que eu não fazia antes mas que eu fui raciocinar e falei cara eu sempre vou passar hidratante antes de qualquer base então não tem por que eu testar sem né até porque a base não tem que fazer a vez do hidratante então vamos ser sinceras né e justas também então vamos começar gente com essa aplicação vou chegar mais perto de vocês porque essa lente ela é uma lente mais específica e eu acho que eu não consigo dar zoom nela mas vou começar aplicando de um lado com o pincel e de outro lado com a esponja então vou começar aqui desse lado esqueci de pegar um espelho tem que pegar inclusive então eu vou passando aqui ó dei uma pampada pampada dei uma ó não não vai dar pra cobrir o rosto todo obviamente vou pegar mais um para a metade do meu rosto e eu vou pegar o espelho pra ver se esse tom tá legal pra mim bom gente como eu já havia dito pra vocês achei a base bem rosada tá vou aplicar primeiro com o pincel espalhar com o pincel porque esse pincel tá limpo tá pra não ter é interferência de outro produto e achei que ela espalha muito bem inclusive muito bem gente porque pincel não é uma forma de espalhar produto que fica muito bonita pelo menos na minha opinião vou passar aqui na pálpebra o que que eu acho da cobertura eu achei uma cobertura legal não é uma cobertura alta mas é quase uma alta tá gente é uma cobertura bem legal olha metade do meu rosto achei um pouco rosada como eu disse pra vocês mas eu acho que é o meu tom mesmo apesar da minha pele ser mais amarelada ó mas não senti que eu fiquei um presuntinho tá agora vamos pro outro lado com a esponja que é a minha forma preferida de aplicar a base ó então eu vou gastar todo esse produto que tá aqui e aí eu vou pegar mais um pouquinho pra testa então assim quatro aplicações no meu rosto e agora eu vou com a esponja da Marmarai da Marisa Ad e vou espalhar essa base gente juro por Deus que eu esperava uma coisa bem pior é pra ver que assim opinião é uma coisa muito pessoal pra não falar outra coisa né porque o que pode ser bom pra você pode não ser bom pra mim que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você e de primeiro momento estou achando a base linda inclusive não estou achando uma base não oxidou porque os dois lados estão iguais estou achando uma base mara de cherry gente olha então olha gente como está bonita na minha pele ó vou olhar aqui perto tem um espelho pra ver pra ver se ela está acumulando em algum lugar e assim vai fazer uns 3 minutos que eu estou com a base não acumulou em nenhum lugar gente nem nas minhas linhas ainda tá lembrando que eu sou uma pessoa que não gosta de cobertura alta eu sou uma pessoa que não gosta de cobertura altíssima pro dia a dia tá então todas as bases que eu compro geralmente são pra usar no dia a dia se eu quiser usar uma base mais pra noite eu vou comprar especificamente uma base de cobertura alta exclusiva só pra usar à noite em algum evento e tal mas geralmente eu compro mais bases pra usar pro meu dia a dia porque eu uso uma maquiagem todos os dias e assim gente não acumulou eu vou dar mais um zoom pra provar pra vocês se não acumulou gente dei o zoom máximo que eu tenho aqui da lente ó eu tenho 25 anos tenho sim linha de expressão tá e não tem nada marcado ó pálpebra bem pouquinho que é normal né vamos pra segunda camada porque eu sei que tem gente que gosta de segunda camada mas a segunda camada eu vou fazer só nessa área aqui pra gente usar ela realmente como um corretivo que é o que ela promete ser né ó meu melasma tá dando pra ver bem pouquinho aqui então vamos usar uma segunda camada só aqui nessa área e vou espalhar com a esponja gente que é a minha forma preferida de espalhar gente mas eu sinceramente tô um pouco impactada e assim positivamente inclusive ó vou passar bastante aqui na área dos olhos pra gente ver essa tal desse acúmulo que tava todo mundo falando e assim gente eu não tenho porque puxar o saco e muito menos falar mal desnecessariamente porque eu não tenho vínculo com ninguém né então não tenho porque ficar mentindo aqui pra vocês até porque eu não vou fazer isso mas olha gente vocês estão conseguindo ver que cobriu tudo agora melasma não se vê mais e nada de acumular gente vou até fazer umas expressões aqui bigode chinês eu não tenho muito tenho só um pouquinho aqui do lado gente tô chocada gente queria dizer que tô chocada aí parece que eu estou extremamente branca por causa da ring tá bem direcionada aqui no meu rosto gente não acumulou nada 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 vou ver aqui vou esperar um tempinho aí voltar pra mostrar pra vocês mas não tem nada acumulado nada marcando nada de nada tá tá uma base que eu diria que é uma ótima base inclusive gente esperei um tempinho aí alguns minutinhos e vamos lá ó ela deu uma acumulada aqui na pálpebra mais que o normal tá ficou bem acumuladinha mesmo mas quando eu passo o dedo eu ainda consigo arrumar não secou a base ainda não tô sentindo ela na minha pele mas ela ainda não secou tá eu ainda sinto que ela tá grudentinha sobre a área dos olhos gente ela acumulou o que toda a base acumula em mim e e assim sinceramente por ser uma base que promete ter uma cobertura de média alta ela tipo ela acumulou muito pouco porque esse acúmulo aqui em mim é de bases de cobertura média baixa sabe e assim tá super aceitável vou dar o zoom da verdade ó não sei se vocês vão conseguir ver aí eu acho que na verdade não mas ela não acumulou porque não acumulou muito então não tem muito o que ver no bigode chinês aqui eu achei que marcou um pouquinho ó mas é uma coisa óbvia gente eu não vou usar a base sem pó tá base sem pó é uma coisa que não existe na minha vida desde quando eu tinha pele oleosa até agora eu passo muito menos pó do que eu passava antes mas nunca vou deixar de passar pó tá e gente parece que tá muito branco mas ó quando eu subo aqui o pescoço vocês verem que clareia muito né porque a minha luz tá uma luz branca então parece que tá mais clara mas esse tom nude ficou muito bom pra mim eu achei que não ficaria ó acumulou de novo eu venho passo o dedinho agora eu tô sentindo que ela tá secando mais mas vamos começar com os testes que eu acho que já deu um tempo aí pra gente começar tá é primeiro teste teste de transferência vou pegar um pedaço de papel e gente muito pouco vocês vão conseguir ver aí deixa eu baixar a luz pra vocês verem eu não sei mexer nisso ainda ó quase nada ó coloquei uma luz um pouco menos branca agora uma cor mais neutra aí acho que agora ficou ótimo antes eu tivesse colocado essa luz antes né porque tava uma luz muito branca no meu rosto enfim gente transferiu basicamente nada tá nada 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 vamos pro celular porque o celular não mente gente mesma coisa não vou usar base sem pó então vai transferir um pouquinho no celular mesmo ó o celular transferiu bastante aqui é também totalmente normal se você não usar um pó tá e a única coisa que eu achei assim que ela não cumpriu muito foi a parte de mate porque pra mim ela ainda toma base molhadinha e com viço ó não toma base super mate esturricada que eu particularmente não gosto então eu gostei bastante por isso vamos pro teste da água todo mundo fala do teste da água estou nervosa porque estou de blusa branca caso vocês não estejam conseguindo ver então eu vou colocar esse papel aqui porque eu não sou obrigada a sujar a roupa né gente então vou pôr o papel tentar pelo menos aqui tem água pura vou espirrar muita água no rosto ai que medo também tá calor socorro meu Deus ai eu quero ver se ela vai escorrer produto deixa eu pegar meu espelho gente porque eu não enxergo daí não sei como tá se comportando aí gente olha vou ter que dar zoom né gente olha as gotinhas de água as gotinhas de água pararam no lugar que eu joguei ó vocês conseguem ver isso? onde joguei água parou ó tô passando o dedo não está manchando que bruxaria que é essa? meu Deus gente não escorreu nada mentira escorreu um pouquinho ó escorreu um pouquinho de produto aqui sim eu vou pôr gente a gente não vai fazer isso se a gente molhar o rosto né ou vai vou pôr aqui ó pra ver se ela vai sair na cobertura o nariz tá saindo um pouco e resumindo não coloquem o papel porque deu uma zoada aqui e no nariz ó não ficou legal mas vocês viram que na hora que a água caiu ela ficou naquele lugar e ela não manchou né que é o problema a gente ficar igual um da alma tá mais tirou cobertura e deu uma craqueladinha aqui agora o que eu vou fazer? tirar toda a base terminar minha pele fazer minha make e mostrar pra vocês óbvio só que eu vou gravar outro vídeo então eu vou fazer minha make gravando outro vídeo ou não não sei na verdade e daí eu volto pra falar pra vocês o teste aí de durabilidade gente terminei a minha make ó fiz um make bem power é gravei essa maquiagem lá pro instagram então vai lá me seguir pra você conferir esse olho que eu preparei tudo pra o instagram no meu gtv e assim gente tô sentindo a base um pouco grudando ainda na minha pele já selei tá mas ainda tô sentindo a base na minha pele porém vou ficar com ela até quando eu conseguir tá e daí eu vou filmando pra vocês alguns takes de tempo em tempo de como que ela tá ficando se ela tá se comportando bem se ela tá se ficando oleosa enfim eu venho mostrar tudo pra vocês depois tá gente voltei vim dar um feedback pra vocês mais contraídos sem ser da câmera tô gravando da câmera do meu celular queria mostrar pra vocês como que a base tá já faz umas 4 horas que eu tô com ela não vou conseguir ficar mais que isso gente porque eu preciso tomar um banho que eu preciso sair e eu não vou sair com a maquiagem que eu fiz mais cedo né porque eu sou dessas que não consegue ficar reciclando a maquiagem mas enfim vou aqui no claro tá pra mostrar pra vocês bem de perto como que a base tá ó aqui deu uma leve acumulada mas nada que eu fique assim meu deus como está acumulada meu deus como assim que horror sabe tá tipo tranquilo bigode chinês não marcou e eu acho que o que fez muita diferença nessa base gente que eu acho que muita gente que testou ela acabou não fazendo foi a parte de hidratar a pele o hidratante que eu passei ele é bem espesso ele parece um pouco o Dalla Roche o Cicaplast eu inclusive ia passar o Cicaplast e eu acho que muita gente pecou talvez nisso que tem a pele seca e não passou um hidratante potente sabe ó minha pele tá linda gente de verdade super daria pra eu usar novamente essa make tomar um banho usar reciclar a make mas eu preciso lavar o cabelo e eu vou finalizar o vídeo pra vocês agora na câmera aliás eu vou finalizar aqui mesmo gente porque eu acho que a luz daqui tá melhor do que a luz da ring e eu vou dar minhas conclusões já relacionadas ao produto então gente vou finalizar o vídeo aqui pra vocês bagunça esqueçam não reparem nisso vou sentar aqui vim dar as minhas a minha opinião sobre a base a minha opinião real sobre essa base tá gente eu tô chocada de verdade eu tô boba com essa base porque eu ouvi falar muito mal então a minha expectativa ela tipo tava menos um e eu simplesmente estou maravilhada com a base sério ela não deixou minha pele mate porque eu não gosto não gosto de efeito mate ela deixou um glow na minha pele apesar de eu ter passado muito iluminador ela não tá oleosa ela não tá grudenta eu sinto ela um pouco na pele tá eu preciso confessar que sim eu sinto um pouco da base da minha pele ainda porque eu senti que ela não secou completamente mas essa questão de linha de expressão pra mim tá super tranquilo marcou o que todas as bases marcam em mim eu vou testar na minha mãe que já tem um pouco mais de linha de expressão e ela tem a pele bem oleosa pra poder contar pra vocês então me segue no instagram porque daí eu já conto lá pra vocês o que eu achei em outras peles mas é aquilo gente base deixa eu levantar de novo base é aquilo é as vezes o que vai dar certo pra mim não vai dar certo pra você porque cada pele é uma pele cada comportamento de pele é um comportamento de pele e produto de base é produto de maquiagem o produto de maquiagem mais versátil assim que existe que divide opiniões é a base né porque cada pessoa vai é achar ter uma opinião sobre a base que ela estiver usando se eu gostar pode ser que outra pessoa não goste porque não deu certo porque é outro tipo de pele porque a pessoa não cuida da pele porque a pessoa não hidrata a pessoa não bebe água então tudo isso vai implicar no resultado então a base tá super aprovada pra mim gente se você aí confia na minha palavra tem a pele parecida com a minha que é de normal mista normal sério é a primeira vez que eu tô usando óbvio que eu vou testar mais vou falar mais pra vocês mas de primeira impressão usando ai meu braço usando ela hoje eu poderia dizer que eu amei e que eu vou usar muito essa base vou continuar usando bastante no meu dia a dia porque ela tem uma cobertura muito legal que não fica um rebocão você tá com uma pele bonita mas uma pele bem elaborada porém uma pele natural então é isso gente vou fazer caras e bocas aqui pra vocês a base da Mari Maria tá aprovada pra mim ou seja Mayara contra todos Mayara contra o mundo Mayara contra a internet porque a gente vive na contramão do mundo não é mesmo eu amei a base gente de verdade não gastei meu dinheirinho à toa graças a Deus tô feliz por isso porque dinheiro não tá nascendo em árvore eu não gastei à toa tô muito feliz tá então é isso gente essa foi minha resenha da base da Mari espero muito que vocês tenham gostado que vocês aproveitem esse vídeo pra tirar as conclusões aí que talvez faltavam pra você comprar ou não a base e qualquer dúvida que vocês tiverem pode me mandar uma mensagem eu adorar falar com vocês um beijo